O que que foi isso? O que que foi isso? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Foi um dos maiores amassos que o esporte clube Corinthians Paulista já sofreu na sua história e mesmo assim ele sai classificado lá na Argentina. É bizarro, é bizarro, é bizarro. O Corinthians, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Mas pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que falar do jogo desse. Não tenho o que elogiar desse jogo. Eu só queria elogiar que o Corinthians tem que contratar agora essa trave do Independiente. A trave tem que ser contratada pra ontem, gente. Ídolo. Eu falei, quando o Castro defendeu o pênalti, eu falei, é o maior jogador da história do esporte clube Corinthians Paulista. Aí a trave aparece. E eu já garanto, eu cravo. A trave é o maior jogador da história do esporte clube Corinthians Paulista. Mano... E aí o melhor jogador do Corinthians no jogo foi o Juliano Kinkyo, bem dando dinâmica no segundo tempo. Ele perde o pênalti. Cara, eu não sei o que falar desse jogo. Mas eu sei uma coisa, na verdade. A primeira coisa que todo mundo acho que concorda, 99% da torcida do Corinthians, é pra demitir o Luxemburgo. O Luxemburgo tem que cair hoje. Não importa se a gente se classificou. É uma das atuações mais vergonhosas da história do Corinthians. É bizarro. E é bizarro o quanto esse time é gigante, mano. O quanto esse time com um técnico ruim, com um jogador ruim, com diretoria ruim, ele vai avançando, ele vai chegando. E ele chega forte. E ele vai indo contra tudo e contra todos, vai chegando, vai chegando. E quando você vê, o Corinthians está disputando mais um título. E talvez não por mérito, não por merecer. E com certeza hoje não foi por merecer. O merecimento hoje era ser 7x0 para o Independiente. Seria o natural desse jogo. 8x0. E sem exagerar, um time que meteu 4 bola na trave, o Cássio salvou outra 5, teve 10 bola para fora. Gente, foi um massacre hoje. Um massacre do Independiente. Dá dó, dá dó do time da Argentina ser eliminado num jogo que jogou tanto. Eu, sinceramente, não sei o que falar desse jogo. Além de uma atuação ridícula, uma atuação péssima, uma atuação horrível do Corinthians. Um Corinthians que não entrou em campo no primeiro tempo. Um Corinthians que o professor Pardal, o Luxemburgo, aí me coloca o Renato Augusto Centroavante. Que nem tocou na bola, deu um toque ou dois na bola no primeiro tempo. Aí o segundo tempo acontece com o Renato de meio, o Renato errando tudo também. Péssimo jogo do Renato. Isso talvez explique a treta com o Maziote. Talvez não era nem para o Renato estar jogando, porque está muito mal o Renato Augusto nos últimos jogos. Isso é Corinthians, meu. Isso é Corinthians demais, uma classificação dessas. Um jogo assim, perdido, cara. Um jogo perdido. Na moral, um jogo perdido. Um jogo que o Corinthians foi tirar essa classificação. Eu não sei da onde. Nossa. Isso é Corinthians. Cara, e só o Corinthians para proporcionar uma montanha russa de emoção como essa. Um Corinthians que não entra em campo no primeiro tempo. O Corinthians que é massacrado. O Independiente que empilha chances. E é uma chance, um minuto depois bola. Não. Era chance do Independiente, bola para fora. O Corinthians devolvia a bola para o Independiente. Chance do Independiente, escanteio do Independiente. Cruzamento na área, afastava, sobrava para o Independiente. Chute no gol, bola para fora. Tiro de meta para o Corinthians. Devolvia a bola para o Independiente. Gente, foi um massacre. Um massacre. E o Corinthians está classificado na Argentina. O Corinthians que em competições internacionais já eliminou. Boca Juniors ano passado. News Old Boys Independiente esse ano. Já eliminou River Plate em sua história. Já eliminou o... Esqueci o nome lá. Mano, é muito gigante, cara. É muito gigante. É muito surreal. É surreal essa classificação. Porque não mereceu nenhum... Nem com o Corinthians e Santos em 2019. Que até tem aquele tweet que é meme até hoje. De que hoje a bola puniu quem a ama e não a quem despreza. É isso novamente hoje. Mas nem naquele jogo a gente foi tão massacrado. O Corinthians hoje ele foi pisoteado, sucateado. E nós estamos em uma semifinal de Copa. É surreal. E isso é Corinthians demais, meu. Na adversidade. Num jogo perdido. Num jogo... Que o Corinthians não entra em campo. O Corinthians está classificado. Contra um goleiro pegador de pênaltis hoje. O goleiro pega um pênalti. O bola gigante que ela se atrava e nossa heroína pega dois. Pega quatro no tempo normal. Pega dois nos pênaltis. É surreal o que aconteceu hoje, cara. Que time cagado. Desculpa. Deixa o like aí, por favor. Inscreva-se no canal. Comenta o que você achou do jogo. Desculpa aí, botei o dedo na tela agora. É um dos pós-jogos depois de vitória que eu estou mais anestesiado que eu já fiz no canal. Era para mim estar correndo, gritando, pulando depois de uma classificação dessa. Eu não consigo nem acreditar no que acaba de acontecer. Porque o Corinthians não jogou bola. E graças ao gigante Cássio, a trave, a sorte, ao time do Independiente não ser um time tão bom. O Corinthians está classificado para uma semifinal de Copa Sul-Americana. E que venha o América ou Fortaleza. Provavelmente Fortaleza aí, né? Já ganhou o primeiro jogo de 3-1. Deve ganhar também lá no Castelo. Cara, que surreal, mano. Mas demite o Luxemburgo. Demite o Luxemburgo. Cássio salvou o Corinthians. E ainda tem covarde. Tem um torcedor que é covarde e pede a saída de Cássio Roberto Rambo do Corinthians. Você que fala mal do Cássio, você é covarde. Porque o Cássio, ele salva o Corinthians. De assim, de a não, o Cássio está salvando o Corinthians. Falha uma vez. Joga 10 jogos bem. 10 jogos salvando o Corinthians direto. Mantendo o Corinthians vivo no jogo. Para covarde impedir a saída do Cássio e do Corinthians. O Bruno Mendes não é lateral. O Bruno Mendes não é lateral. Não pode ter o Bruno Mendes lateral. Está estragando a carreira do Bruno Mendes. Colocando ele de lateral. Gil. Lucas Veríssimo. Nossa senhora. Fábio Santos. Meu Deus. Fábio Santos. Se aposenta, por favor, Fábio. Ou o Inter é só para bater pênalti. Até o Moscardo hoje foi mal. Que bizarro, mano. O Yuri Alberto mostrou que ele tem que ser o sentimento avante do Lula hoje. Mesmo não acertando nada. Porque pelo menos prende a bola na frente. O Wesley entrou bem. E depois o Wesley e ele... Pararam de trocar a bola para o Wesley. Renato Augusto, péssimo. Mesmo jogando de meia, péssimo. O Rojas, péssimo. Maicon. O Juan Oliveira nem é jogador, mano. E o Coelho está classificado. Juliano entrou bem. E perdeu o pênalti. Nossa Senhora. Amanhã eu trago um vídeo falando mais detalhes de jogo. Mais opiniões. Porque hoje eu estou muito... Eu estou anestesiado com o que aconteceu hoje. E vai Corinthians, mano. Estamos numa semifinal. E se deixar chegar, nós leva. Mal. Muito mal. Péssimo. Sem diretoria. Sem comissão técnica. Sem jogador. Isso é Corinthians. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Agradeço aos membros. Ao Pedro. Ao Dierderson. A Giovanna. Ao Valdemir. E ao Vitor. Muito obrigado por contribuírem com o canal. Deixa seu like. Inscreva-se. E amanhã eu trago um vídeo dando opiniões mais... Lúcidas. Meu Deus. Vai Corinthians. A bola puniu quem a ama. E não a quem despreza. E amanhã eu trago um vídeo.